Em três anos que o Partizan não visitava a cidade de Manchester, viadas pela equipa de arbitragem, o árbitro é Matias, que assumiu elogiosamente ao United pela forma como aprendeu aqui a ser um profissional. Aaron Wan-Bissaka, já sabíamos que Diogo Dalot é um dos lesionados, vários Marcos Rojo e Harvey Maguire são os centrais. O argentino popular goleou em Astana, a equipa local por simplesmente este esquema, porque o sumar não será um ponto de balança na mesma linha do Marçalic. A edição da Liga Europa, o Partizan perdeu pela primeira vez há 15 dias, a jogar em casa, servir a bola no meio-campo para o Marçalic, vai tentar ganhar com o Maguire, Maguire na arminha, a raça vai evitar dois adversários e três, desmarcou o Marcial para estar fora de jogo. Já está levantada a bandeira, a bola entra na baliza do Partizan, mas está assinalado fora de jogo, vamos aguardar. Cadê novo o Senhor Bolense? Devolver a somar, vira-se para a baliza, tenta refugir a tensão, o Marçalic, o corte vai ser o autogol, mas está interrompido, está interrompido, não conta. Já houve duas bolas no fundo das duas balizas, mas nenhum deles contou. Não tinha entrado no jogo com o Amata, já vamos para lá do quinto minuto. Mas é Cícero, o Anbissaka, soma o corredor direito, tira cruzamento, ninguém afasta, vai ser o remate! E como é possível, Marcos Rashford não acerta no alvo. Grande oportunidade, e o ar impávido e sereno do Ole Gunnar Solskjaer, perante esta oportunidade, afrontou o Ole Gunnar Solskjaer, estava a jogar no Manchester, evidentemente do Friu, passa a estar, atenção, a rua mata, excelente, é da grande área, Rashford vai marcar, vai marcar, não marcou, Stoicabich defende a primeira e ganha a segunda. Segunda ocasião desperdiçada pelo Marcos Rashford, agora literalmente na cara de Vladimir Stoicabich, para o pé direito, o Anbissaka, vai conviver a Fred, agora se empolgou ao pé esquerdo, e é o que faz, a bala ainda bate nas pernas de Mata, e vai para fora, não foi Mata que bateu, afinal, deu canto, foi ilusão de óptica. Chegar até Zdiela, o passo para dentro da área, a bola vai chegar à cena, não vai? A separada desmarcação da rua Mata, vem a ser vigiada no meio campo do Partizan, durante largos períodos do jogo, recuperação de bola para Miletich, mas, a verdade é que no total da época, os Red Devils têm oito vitórias e quatro derrotas, tomar balanço para fazer estes arremessos muito longos para dentro da grande área, mas consegue descobrir no começo, que o Greenwood joga por dentro, o Anbissaka tira mais um cruzamento, atenção que vai ser agora a Rashford, ainda não é desta, terceiro remate de Rashford, e a terceira vez que não consegue marcar, da primeira e da terceira vez, nem exaltou no alvo, da segunda vez, a ser Partizan, que é o Maguire, tem estado muito mais próximo do Omar Sadiq, também em situação, e Sacha Zdiela, na mesma linha, duplo pivô, recuado do Maikã, recupera e tenta sair da frente, cruzamento à procura de Omar Sadiq, não consegue receber, a bola se manda à prudência, que quando um jogador tem um choque, e bate com a cabeça, o jogo seja rápida, e prontamente interrompido, o espaço a Rashford, e vai mais uma arrancada, agora vai chegar, Maikã Greenwood, depois o próprio esquerdo, já está a primeiro, Maikã Greenwood, andava mais escondido do jogo, parecia que não estava lá, mas a bola chegou a Maikã Greenwood, não quis rematar com o direito, e o melhor ao esquerdo, fez uma finta sobre o adversário, e depois a queda do Stoikovic, bateu para o lado, oposto do guarda-redes, e marca o primeiro para o United, a Il Trafford, adiantam-se os Red Devils, minuto 22, para o intermédio, de Mason Greenwood, marcar sobre esta equipa do Partizan, e adiantar a equipa do United, equipa para a Liga Europa, mais um pequeno momento de magia, de Mason Greenwood, está dito, Scott Pertamini, carregado, o jogador do Partizan, falta sobre jogadores russês, carregado por Sacha Stiella, que fica a queixar-se também da cabeça, até o início de Outubro, até o início do mês de Outubro, tinha apenas, lá vai arrasta a desbarcação de Marcial, no limite, no limite, no limite, no limite, mas falha, por cima da baliza, de Stoikovic, e já podia estar uma goleada, pelas minhas contas, este foi o oito talento, neste pé direito, pode fazer desmarcação, de Salico, arrematar ao próprio, era um golo, incrível, era um golo incrível, de Saiduba, suma a, mas tirou mal, vai chegar para o United, atenção que o Marcial pode arrematar, e remata, passa muito perto da baliza de Stoikovic, mas vai para fora, United já com uma mão cheia de remates, a baliza, do antigo guardiante do Sporting, o Rashford parte a loja toda, vai receber dentro da grande área, está perturbado pela ação, o Marçalic, o desastre do Nico foi em 58, e além disso o jogo, essa, onda, positiva, mas chega lá primeiro mesmo assim, Bojan, no Stoikovic, só que tem de despejar a bola no ataque, e agora falta feia, vai dar o primeiro medalho do jogo, e é para Bibras Natko, vai dar o potencial, vai dar um ataque, Marcial, que trabalho incrível, Marcial, que golo, Marcial, António Marcial, faz o 2-0, para a equipa do Manchester United, com muita categoria, António Marcial, está aos poucos a voltar, o talentoso, o inspirado, e o letal, Marcial, o Trafal de aplaude, a jogada individual do jogador francês, vai marcar o segundo, para os Red Devils, a equipa serve, e ainda marcar o gol, no primeiro atalto, Natko, para chegar, o gol, que é o Hadley Maguire, fortíssimo, em alguns aspectos do jogo, o jogador guiniense, tem, assimulação, de Marcial, Juan Mata, pode devolver a bola, demorado, mas já tem tempo a solucir, os jogadores do Partizan, correr atrás da bola, e o United, continua a fazer isto, tudo muito bem, o passeio, Vibras Natko, bem jogado, atenção, a subida de Miletich, pode tirar cruzamento, a bola vai, para mais, a chover, o ralado molhado, a bola ganhou velocidade, não travou, e tem o Jesse Lingard, que pode jogar onde lhe apetecer, porque tem uma qualidade, acima da média, desmarcação da Rashford, atenção a Rashford, sai Stokovic, tentou bater em habilidade, a bola ainda tocou nele, por último, e saiu pela linha final, e por isso é, pontapé de baliza, para o Partizan Galgrão, terá acertado, Natko a devolver, a bola ao ataque, caiu nas costas de Suma, era a incidência, com o Ashley Young, excelente Ashley Young, excelente Ashley Young, era lindo, o Ashley Young, mas foi diretamente para fora, o remato do capitão, e cada vez menos, bola, Libras Nato, com a simulação, para tirar cruzamento, demora muito, agora a Cruz, a Suma, e Rarualf, estava fora do jogo, todo mundo, só com o Marcial, bem jogado pelo United, mata, olha que bem jogado, mas a bola não entra, porque é um, Rashford, ui que bem jogado, lá vai Fred Stokovic, e Anthony Marcial, à primeira vista, não há nenhuma alteração, Rashford, cercado, três jogadores, o Marcial, Stokovic, mas parte de posição, do meio campo, em atitude defensiva, embora agora esteja paradinho, perto do Fred, Libras Nato, que vai ficar nesta posição, a tentar bloquear as linhas, de passo no miolo, bem jogado, Rashford, que golo, que golaço, Marcos Rashford, de pé esquerdo, e a bola só acaba, no fundo da baliza do Partizan, está feito o 3-0, e pareceu tudo muito fácil, de novo, a forma como, o processo como, o United, fez chegar esta bola, ao interior da área, já lá estava o Astley Young, na posição certa, para fazer a assistência, para o United, e ainda não, não terá convencido, a 100%, uma parte, parece uma avalência vermelha, a passo para Rashford, atenção, pode ser mais um, Rashford, grande mancha, agora feita por Stokovic, corajoso, a hero relevado, e a evitar, que o jovem, na Liga Europa, livre de suma, a bola vai muito, chegar na baliza, e esta é fácil, é seguramente, mais talentoso, tecnicamente, que o, roubou por atrasar a equipa, em relação à liderança, do campeonato de bola, lá vai o Marçadik, agora carregado, por Scott McTominay, talvez pudesse ser o amarelo, do árbitro, do fato de o espaçarem, a poder lançar contra-ataque, e faz o bom passo, lá vai o Marcial, sai Stokovic, taça de Inglaterra, não marcou, está, Rashford cobra muito bem, mas é Ashley Young, vai fazer a bola, não passa por cima da barreira, mas também passa ao lado, da baliza, de Stokovic, vai ser o Cureenwood, mais uma vez, andou furagido do jogo, e agora foi bloqueado, pela intervenção do jogador, do Partizão, o árbitro deu falta, assinalada, a Estraquina Pabla, Freda, tira sobre a barreira, que perigo, e a defesa deste, está cabendo, para canto, bem batido, pelo jogador brasileiro, e o ver por aqui, desmarcação do Marcial, ela mais uma vez, é difícil, levanta, subiu a banderola, fora de jogo, acinalado, no ataque, profissionalismo, e que ele acabou, por reconhecer mais tarde, que aprendeu com o jogador, em que ele se sentia, totalmente deslocado, não se comportava da mesma maneira, não treinava da mesma maneira, não está fora de jogo, não está fora de jogo nenhum, acero para trás, o Marçalic, deixou para, acho que Leão, agora a exagerar, a tentar uma finta, Itch, Sachez de Heller, passa demasiado, entretanto, já jogou em casa, do Delange, já sofreu golos, Greenwood, a baleia difícil, para, Sachez de Heller, André, e aí e aí e aí em três anos, que o Partizan não visitava a cidade de Manchester, viadas pela equipa de arbitragem, o árbitro é Matias, que este ano,